Essa ilusão de ótica vai bugar sua mente, mas pra dar certo, clique duas vezes muito rápido na sua tela e se inscreva no canal. Fique olhando fixamente pro centro da sua tela, veja de duas a três vezes pra magia acontecer. Agora olhe pra algum lugar da sua casa e veja a mágica acontecer. E aí? Deu certo?